Agora, presidente, a gente, ao longo desses últimos meses, quem nos acompanha também participa desse debate e foi se percebendo muito ao longo dos meses um clima de como se a entrada do Evandro Leitão no PT, que é o presidente da Assembleia Legislativa, a gente sempre falou aqui bastante sobre essa expectativa da chegada dele, a chegada dele se pareceu mexer com esse cenário interno do PT, porque nos últimos anos, das cinco últimas campanhas, nós tivemos quatro com a ex-prefeita Luiziane Lin, só uma delas que foi com o Elmano, justamente na sucessão da Luiziane, e pareceu que a chegada do Evandro deu essa bagunçada no clima do pleito. Inclusive, se a gente olhar para 2020 há quatro anos e olhar para agora, são realmente cenários completamente diferentes e parece haver uma polarização entre Luiziane e Evandro. O senhor que está dentro está, de fato, nesse diálogo. Percebe também que é essa polarização? Como o senhor avalia tanto holofote jogado justamente na dupla Luiziane e Evandro? Primeiro eu queria falar sobre polarizações e eleições, e sobretudo eleições no PT, que tem uma peculiaridade muito própria. Muitas vezes, quando a gente olha o PT de fora, a gente não alcança a riqueza da militância petista, do envolvimento, as sutilezas dessas discussões. Em 2019, eu fui candidato a presidente do PT. Eu fui candidato, um querido companheiro Raimundinho também foi candidato a presidente. Já era o presidente antes, né? Ele tinha sido presidente antes, era o candidato apoiado pela ex-prefeita Luiziane e também pelo deputado federal José Guimarães. E havia uma outra companheira, que é a atual minha vice-presidenta, a companheira Liliane, que inclusive deve ser candidata a vereadora nessas eleições, creio eu, e era também candidata. Todo mundo dizia que a eleição se daria entre o Raimundinho e a Liliane. Eu venci a eleição. Então, eu acho que a gente tem que esperar as urnas para ver qual é a correlação de forças que está colocada. Eu acho que nós temos postulações que são muito legítimas, são representativas, todos os candidatos que estão colocando. Eu acho que até por questão de justiça, eu preciso reconhecer que o Evandro é aliado do projeto petista aqui no estado de Ceará, desde o governo do Camilo. Foi o presidente da Assembleia, era o principal deputado e aliado desse projeto. O Elmano vira governador, ele continua como presidente da Assembleia, é o principal aliado na Assembleia Legislativa desse projeto, cumprindo o papel dele de magistrado. Então, não é uma pessoa estranha ao projeto. Mas é claro que quando você tem entre você, no seu seio, companheiros que militam com você há muitos anos, e você tem alguém que, tendo afinidade com o projeto, toma a decisão em função de uma ruptura do seu próprio partido, em função de uma perseguição que sofreu, de passar a militar nesse partido que tem afinidade ideológica, é claro que se eu estou há anos militando com alguém e chega alguém que eu não tenho tanta intimidade, a minha afinidade maior seja com o que eu estou há algum tempo. Mas penso eu que as declarações de apoio que o deputado Evandro tem recebido, elas são uma resposta à legitimidade da sua postulação. Mas isso cabe ao deputado Evandro colocar. O que eu posso dizer como presidente é que quem entra no PT e se filia, entra num partido democrático. no dia seguinte tem direito a votar e a ser votado. Ponto. Certo? De acordo com as regras do regimento. E quem entra no PT também sabe que no dia que entra é muito menor do que o PT. Porque o PT é o conjunto do esforço de uma geração de trabalhadores, militantes de movimentos de base da igreja, intelectuais, militantes de partidos de esquerda anteriormente, militantes de movimentos sociais, por terra, por teto, por educação, por saúde, por moradia e que formaram um partido popular que construiu um projeto democrático para o país, que ajudou a derrotar a ditadura nesse país e elegeu o maior presidente da história, que é o presidente Lula. Obrigado.